Olá, aluno! Vamos para o nosso último módulo dentro da fisicoquímica, que é a parte de cinética química, tá? A cinética que a gente vai trabalhar com as velocidades de reação, tá? Então, já está aqui a velocidade das nossas reações. Então, vamos para alguns termos. Deixa eu colocar aqui. A parte disso, termo cinética. Termo significa cinética, quer dizer que tudo que é movimento ou mudança de estado, tá? Consequentemente, energia cinética está relacionada com a energia associada ao movimento. Então, toda vez que nós fazemos algum tipo de movimentação, nós estamos praticando exercício de energia cinética. E as nossas moléculas também, elas estão em constante movimento, uma vez que elas estão agitadas devido à sua temperatura, tá? Quando a gente fala em cinética dentro da química, tá? A gente está falando da variação, da concentração de um reagente ou de um produto pelo seu tempo. Então, a velocidade dessa reação de forma simplificada, que a gente pode dizer. Então, ele é dado em mol por segundo, né? Mol unidade de substância segundo o tempo, tá? Então, no caso, seria a velocidade, se for um reagente, a velocidade de desaparecimento daquele reagente, ou para um produto, a velocidade de formação deste produto. E por que a gente precisa estudar a velocidade das nossas reações? Uma das formas é só simplesmente por curiosidade do tipo de reação, tá? E, por exemplo, a nossa visão, a fotossíntese, a maioria dessas reações, ela tem uma escala na ordem de 10 a menos 2 a 10 a menos 6. São elas muito rápidas, tá? Mas eu tenho outras reações que não são tão rápidas. Assim, que seria, por exemplo, transformar grafite em diamante. Que aí a gente sabe que ela demora aí cerca de milhões de anos. E isso é devido a um dos motivos do porquê o diamante é tão caro. Mas é claro que hoje em dia a gente não depende só do diamante natural, né? A gente já sabe que foi os russos aí que descobriram a formação do diamante artificial. Aonde altas temperaturas e pressão, a gente consegue transformar grafite em diamante com qualidade muitas vezes superior ao do diamante natural. Então vamos lá entender um pouco dessa parte de cinética. Ah, e como que funciona? De forma geral, eu tenho uma reação de A formando B, tá? Então a gente varia essa, determina essa velocidade em relação à concentração. Então eu posso falar que a velocidade de uma reação tem esse valor negativo porque é o consumo do reagente A por tempo. Então, é a velocidade de depreciação aqui da substância A. Ou eu posso ter a velocidade com relação à formação de B. Então, a variação da concentração de B pela variação de tempo, que é o nosso conceito aí de velocidade de cinética química. Mas a gente consegue ver que a velocidade não é constante, uma vez que a velocidade da molécula A decresce exponencialmente e a de B cresce exponencialmente. Então, ela não é constante. Em cada um desses momentos, a velocidade é diferente. Que é essa diferença aqui entre as concentrações por tempo. Vamos para a nossa lei de velocidade. Como a gente consegue expressar essa velocidade? Tem aqui uma reação já mais complexa. A mais B formando C mais D. E a nossa lei de velocidade, a velocidade dessa reação vai ser uma constante vezes a concentração de A, elevada à ordem da reação de A, vezes a concentração de B, elevada à ordem da reação de B. Cuidado não confundir o equilíbrio químico e achar que são os coeficientes tequiométricos. Então, aqui, a constante de velocidade é K, A e B não entram aqui, é X e Y, que é a ordem da nossa reação. Isso vai depender do quanto que essas moléculas dependem dessas substâncias para reagir ou não. Então, eu dependo da concentração de A e B que nós temos. E vou depender também dessa ordem. Essa ordem, ela é determinada experimentalmente. A gente pode tentar mecanismos de reação e definir que tipo de reação que nós temos, mas normalmente ela é feita experimentalmente, essa determinação. E, através disso, a gente chega na velocidade da nossa reação. Como que a gente faz isso na prática? Tem uma reação de óxido de nitrogênio com hidrogênio, formando nitrogênio gasoso e água. Então, a gente vai testar em algumas concentrações. Por exemplo, nessa primeira aqui. Eu tenho um par de reação. Então, a concentração do hidrogênio eu mantenho constante e vou variar apenas a concentração do nosso óxido de nitrogênio. A gente repara que eu tenho uma diferença dessa velocidade aqui. Através disso, eu vou fazer uma relação. Então, eu vou dividir de cima pelo de baixo. Quando eu faço essa divisão, eu chego em quatro vezes. Substituindo todos os valores aqui e isolando o valor de X que sobrou, eu chego que X é duas vezes. Então, a ordem de reação para X, que é aqui do óxido de nitrogênio, é dois. Enquanto do B, que é o nosso hidrogênio, ele é um. Então, eu vou sempre substituindo e isolando. Então, a gente pode dizer que o óxido de nitrogênio incluindo-se duas vezes mais na reação do que o nosso gás hidrogênio. E se eu for querer saber a ordem global de uma reação, é a somatória das duas ordens parciais. Agora, se eu quiser saber a velocidade de K aqui, eu vou substituir alguém aqui. Eu tenho a concentração de óxido de nitrogênio, C é as ordens, C é a concentração de hidrogênio, C é a ordem e C é a velocidade. Então, eu consigo calcular aqui, por exclusão, o nosso valor de K. Então, eu tenho todos os dados que eu preciso para saber a velocidade da nossa reação em determinadas concentrações, como eu posso ver nesse exemplo, onde eu posso substituir e determinar a velocidade naquele período ali. Algumas relações dessa constante, dessa concentração. A lei de velocidade pode ser utilizada para determinar a concentração de reagente em qualquer instante da reação. Então, apenas pelo tempo que eu quiser, eu sei quanto que eu tenho daquele reagente. Se eu tenho uma reação de primeira ordem, que é aquela onde apenas um reagente vai influenciar na nossa velocidade. Então, eu posso juntar essas duas equações de velocidade que nós já vimos. Uma vez que eu faço a derivada dela, em seguida a integral, eu chego nessa equação aqui, logaritma. Então, eu tenho que a concentração da substância A em um tempo T está relacionada à constante de velocidade vezes o tempo que eu tenho, mais a concentração inicial, logaritmo dessa concentração inicial. Então, ele é um valor aqui, na forma de logaritmo, do jeito que está aqui, uma equação linear. Então, essa sim, eu posso dizer que tem uma relação linear entre velocidades, concentrações e o tempo. Isso é porque ela é simplesmente de primeira ordem. Conseguimos definir também o tempo de meia-vida de uma substância. O que seria a definição de tempo de meia-vida? À medida que a ação avança, a concentração do reagente diminui pela metade, no caso, que é o tempo de meia-vida. Que é o tempo necessário para a concentração do reagente diminuir a metade do que era inicialmente. Então, para uma reação de primeira ordem, eu vou colocar o tempo de meia-vida, como essa relação da metade que nós tínhamos. E eu chego que em um tempo de meia-vida aqui, o tempo de meia-vida de uma substância em primeira ordem, só vai depender da sua constante cinética aqui, e não das suas concentrações. Já numa reação de segunda ordem, ou de ordem 2, onde eu posso ter segunda ordem de um único reagente, ou uma ordem de cada um, e aí a somatória geral é a ordem 2, tá? Vou fazer aqueles mesmos princípios de igualar as reações, derivatizar e integrar ela no final, e eu chego nessa equação já linear, sem precisar fazer logaritmo. Aonde aqui, bem parecido, depende, dá para saber a concentração atual, depende da constante, da temperatura, e da concentração inicial. Só que o tempo de meia-vida, para uma equação de segunda ordem, aí ela é um pouco diferente, pois ela depende da concentração inicial, ela não consegue saber direto como é uma reação de primeira ordem, tá? Então, aqui é um exemplo de reação de segunda ordem. Então, eu tenho o reagente A mais B formando os nossos produtos. A um certo ponto, eu formei X do produto, então eu perdi X de A e X de B. Vou substituir nas equações de derivatização, consigo achar as concentrações aqui relacionadas a KT. Mas é claro que isso aqui, cada um faz específico do seu trabalho, tá? E as nossas colisões, a nossa velocidade de reação está muito relacionada com o número de colisões que a nossa reação ocorre entre essas moléculas, tá? A gente espera que a velocidade de reação é diretamente proporcional ao número de colisões, uma vez que a reação só vai ocorrer quando eu vou colidir os dois reagentes, tá? Então, duas moléculas vão colidir. Parte da energia cinética é convertida em energia vibracional. E se essa energia cinética que nós tivermos for suficientemente elevada, ou seja, ela for alta o suficiente para quebrar as nossas ligações químicas, eu terei reação química. Então, não é simplesmente a nossa colisão, tá? Se eu tiver a energia superior à energia cinética, então eu vou ter a nossa energia de ativação, eu vou ter a nossa energia ocorrendo. Se tiver liberação de calor, eu vou ter reação isotérmica. Se eu tenho absorção de calor nesse choque, eu vou ter reação endotérmica, como nós já vimos lá em termoquímica. Se vocês não viram, confiram o outro vídeo inicialmente. Então, o choque das nossas partículas aqui, não adianta simplesmente chocarem. Nós temos que chocarem com uma energia suficiente para passar pelo estado de transição e chegar aos nossos produtos. Independente se eu estou trabalhando de uma reação exotérmica ou de uma reação endotérmica. Eu sempre preciso passar por essa energia de ativação, tá? A nossa constante de velocidade, ela depende da nossa temperatura, que é o que a gente chama de equação de Arrhenios, onde ela está relacionada com o fator de... a frequência de impacto, a energia de ativação dessa reação, e o valor R, que é constante, e a sua temperatura, tá? Então, alguns fatores. O aumento da energia de ativação vai diminuir essa constante, então ela é inversamente proporcional. O aumento da temperatura aumenta a velocidade, eles são diretamente proporcionais. Para retirar esse expoente, eu posso transformar isso em logaritmo, facilita essa relação aqui do logaritmo de K, inversamente ao valor de E. Nós temos a relação entre o sentido direto e o sentido inverso das nossas relações, onde a gente pode ver por essa dedução que eu tenho uma relação direta aqui entre os dois sentidos das nossas reações. Então, elas são bem parecidas. Nem sempre a gente consegue determinar a velocidade de uma reação. Quando ela está mais rara do que milissegundos, a gente tem que fazer o processo de stop flow. Quando eu tenho que formar intermediários, ou seja, eu tenho que promover equilíbrios químicos, retornar equilíbrios, para que a gente consiga medir essa temperatura. A maioria das vezes, a gente consegue fazer isso devido a mudanças bruscas de temperatura. E, normalmente, a gente pode usar isso com lasers de alta temperatura. A gente finaliza a parte de cinética aqui. Como eu disse, é uma breve revisão. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. A gente finaliza a parte de cinética aqui. A gente finaliza a parte de cinética aqui. A gente finaliza a parte de cinética aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto